Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda essa flor que eu vou estar ensinando vocês a fazer hoje. Essa flor é criação de Maria Angélica lá do canal Ateliê Maria Angélica. Muito linda, muito linda mesmo. É rápida de fazer, não é difícil, fácil de fazer e rápida. Gente, eu amei fazer ela. Olha que coisa mais linda. Lá está em marrom essa parte aqui, os detalhezinhos. Está em marrom e aqui também está marrom. Só que eu fiz como é para a noiva, eu fiz ela toda em cor pérola. Está bem? Olha que coisa mais linda. Eu sou Keila Almeida do canal Chinelos de Noivas e Madrinhas, fazendo do seu momento especial ainda mais especial. Gente, quero agradecer a cada inscrito que está aqui no canal. Estou muito feliz e que se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações quando eu postar vídeo. Vamos então ao passo a passo. Eu vou usar a pérola número 3, essa craquelada é número 12, número 10, essa lisa aqui, tá? E a número 6, lá para a base e a número 8 para o miolo. Tá bom? Então, vamos lá? Eu estou usando linha 030. Eu peguei mais ou menos uns 2,5 metros de linha para não ter que emendar a flor, mas aí vai da sua preferência, tá bom? Você que, se você quiser emendar a flor, não conseguir trabalhar com fio muito grande, aí você pega um pouco menor e emenda. Só que eu não gosto muito de emendar a flor, eu prefiro fazer ela sem emendar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pôr 6 pérola número 6 na linha e pra nós fazer a nossa base. Gente, você que não é inscrito lá no canal da Maria Angélica, vai lá, conheça o canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, tá bom? Ela tem lindos passo a passo lá também. Ó, aqui, vamos fazer o nosso nozinho que vocês já sabem fazer, mas se tiver alguém chegando, eu gosto de ensinar para os iniciantes. Ó, eu dei uma laçada e duas laçadas. Eu sempre dou duas laçadas no início, pra ele já ficar firme assim, ó, não ficar voltando. E agora, eu vou dar mais três laçadas. Duas, três. Puxo. Ó, ajeito aqui, puxo bem. Se você já gostou da flor, já curte o vídeo. Assistam o vídeo até o final, gente, porque isso faz com que o canal cresça. Aqui, ó, eu já dei o meu nozinho. Então, eu vou cortar a linha que tá sobrando. Eu nunca corto no pezinho, pra ela não ter perigo de deslizar esse nozinho, porque nós estamos trabalhando com linha de narco. Eu reforço, ó, eu vou passar por, em volta de todas as pérolas. Aqui, ó, eu já escondo o meu nozinho aqui dentro das seis, ó, eu gosto de esconder. Mas, se você não quiser esconder, porque ela não vai aparecer. Então, não tem perigo. Ele vai fechar tudinho. Ó, passo todinho, volta. Opa. Ó, aqui eu já reforcei. Agora, eu vou pôr uma craquelada. Uma craquelada número 12. Deixa eu só conferir se é desse tamanho mesmo. É. Número 12, tá? E uma número 4. Ó. Eu deixo a número 4. Eu coloquei uma 12 e uma número 4. Agora, eu vou deixar a número 4 pra trás. E vou voltar dentro da pérola número 12. Na craquelada. Ó, eu saí nessa pérola, eu vou voltar nessa aqui, ó. Tá bom? Ó, eu puxo pra ficar bem, bem firminha, tá? Ela tem que ficar bem justinha aqui embaixo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Uma craquelada. Uma número 4. Ó. Deixo a número 4 pra cá. Volto nela, na 12. E entro na próxima pérola, ó. E puxo. Sempre bem apertadinho. Tá bom? Pra ela não ficar folgada, ó. Tá vendo? Puxa bem. Agora, eu vou pôr outra craquelada. Outra craquelada. Uma 4. Ó. Deixo a 4 pra trás. E volto na craquelada. Entro na próxima pérola. Não tem segredo esse início, olha. Ela é muito fácil de fazer, gente. Eu amei. Você pode fazer em outras cores também. Colocar essa craquelada aí. De outra cor. A pérola número 10. Se você não tiver a número 3. De outras cores. Sem ser a cor pérola. Você faz uma cor na cor pérola. Tipo que nem essa daqui. Na cor pérola. E a número 10 em outra cor. Que combine com essa florzinha aqui de baixo. Ó. Que é essa número 6 aqui. Então, fica muito linda. Usem a imaginação, né, gente? Olha. Eu pensei em fazer ela em miçanguinha aqui em cima. Nessa parte da número 3. Só que eu não tinha miçanguinha suficiente pra fazer. Porque eu acho que ia dar um brilho, gente. Está linda desse jeito. Mas, com a miçanguinha, eu acho que ia ficar muito... Muito mais bonito. Ó. Último. Uma 12 e uma craquelada. E uma 4. Deixo a 4 pra trás. Volto aqui. E já entro na próxima. Ó. Mais uma vez. E daí, nós já terminamos. O seu pão fica muito grande. Tem dois tipos de pérola junto da craquelada. Será que dá uma confundida? Ó. A última. Deixei a 4 pra... Opa. Cadê a 4? Aqui. O ruim de trabalhar com a linha grande é que você se perde um pouco, ó. Termina. Joga a 4. Deixo a 4. E volto na 12. E já vou uma pra frente, ó. Agora, eu saí aqui, eu já vou fazer o meu miolo. Eu já prefiro deixar o meu miolo pronto. Eu vou pôr no meu miolo o número 8. Ok? É o número 8 aqui no meu miolo. Que depois é mais difícil, ó. Porque ela fica uma... Bem juntinha aqui. De você pôr. Aí, você, ó. Eu saí aqui nessa pérola, ó. Desse lado nessa pérola. Deixo duas pra cá, duas pra cá. E entro nessa ao contrário, ó. Ó. Agora, eu volto dentro da pérola número 8. E entro aqui, ó. Ao contrário. Na pérola número 6. Agora, eu saí aqui, ó. Aqui embaixo da craquelada. Eu saí. Então, agora, eu vou pôr 6 pérola número 3. Agora, eu vou pôr 6 pérola número 3. Opa. Essas juntinhas vem tanto, né? Ó. 4, 5, 6. Estão vendo? 6. Eu estou aqui, eu venho e entro aqui, ó. Nessa pérola número 4. Puxo. Ó. Vou pôr mais 6 pérola número 3. 1. Opa. Tá junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu saí aqui na 4, eu vou voltar dentro das 6 aqui, ó. Eu vou ir lá na frente. E vou puxar. Ó. Opa. Aqui. Estão vendo? Depois, ela vai se encaixando, tá? É porque agora, só um pouquinho. E é isso aí. Agora, eu vou pôr mais 6 pérola número 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Aqui. Ó. O ruim da linha é comprida por causa disso. Ela emendar. Ó, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui saindo. Eu entro desse lado da pérola, ó. Ao contrário. Ó. Puxo, ó. Ajeito. Agora, eu vou pôr só 3. Por quê? Eu vou usar esse lado aqui, dessa pérola. Então, eu vou pôr 3. Número 3. Número 3. Ó. Estou aqui. Eu coloquei 3. E vou usar 3 dessa daqui, ó. Desse lado aqui. E puxo, ó. Ajeito, ó. E puxo. Eu saí aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Em vez de eu entrar nessa pérola aqui, ó. Não, eu vou entrar nessa, ó. Vê? Pra ela ficar bem no meinho. Pera aí que ela já vai se ajeitar. Ó. Pra ela ficar assim. Estão vendo? Puxa bem, ó. Pra ajeitar. E fica assim. Agora, eu estou aqui. Eu vou pôr mais 6 pérola número 3. Ó. 2, 4, 6. Eu estou aqui, ó. Saindo aqui. Eu entro desse lado na pérola 4. Ó. Estão vendo? Puxo. Ó. Ela vai ficar desse lado, ó. Agora, eu vou pôr mais 3. Mais 3, ó. 1, 2, 3. E desço nessa aqui, ó. Deixo 3, ó. 1, 2, 3 aqui, ó. Deixo essas 3 aqui. E entro aqui, ó. Pego mais 3. Puxo. Ó. Em vez de eu entrar aqui, ó. Eu vou entrar nessa daqui, ó. Estão vendo? Eu não entro aqui. Onde está saindo a minha linha. Eu entro na outra aqui, ó. Puxo. Ó. Ajeito, ó. Opa. Enroscou aqui. Ajeito. Ó o jeito que ela vai ficando. Ó. Ah, mas tá aparecendo um monte de linha lá embaixo. Depois, ela vai ficar tão apertão assim, ó. Que não vai aparecer as linhas. Estão vendo? Agora, eu vou fazer. Vou pôr mais 6 de novo. Essa parte que é um pouquinho mais delicadinha de fazer. Mas não é difícil. Se você não entendeu, pausa o vídeo. Volta um pouquinho. Você pausa o vídeo bem no meio aí do seu celular. Ó. Coloquei mais 6. E volta. E volta um pouquinho. Ó. Daí, coloco nessa 4. Ó. Assim. Agora, eu vou pôr mais 3. 1, 2, 3. E deixo 3 pra cá e volto e passo nessas 3 aqui, ó. Puxo. Ó. Em vez de eu entrar aqui, eu vou entrar nessa. E puxo. Cuidado pra linha não enroscar nas pérolas. Como é cor pérola. Como eu estou fazendo na cor pérola. Então, quase não dá pra perceber. Ó. Ó o jeito que ela vai ficando aqui no meio, ó. Que linda. Agora, já deu pra entender, né, gente? Mas eu vou fazer mais uma com vocês. Como eu já disse. Não entendeu? Pausa o vídeo. Volta um pouquinho. Assiste de novo. Não é difícil. Ó. 3, 6. Ó. Eu entro desse lado da pérola número 4. Puxo. Coloco mais 3, número 3. 1, 2, 3. Deixo 3 pra cá e entro nessas 3, número 3 aqui, ó. Puxo. 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 Em vez de eu entrar aqui, eu entro na da frente, ó. Aqui. Puxo. Ajeito, ó. Ela já vai. Agora, ó. Agora, ó. Está vendo? Eu estou na minha última aqui. Então, aqui, ó. Eu já tenho dois lados. Que é esse lado e esse aqui. Pra mim, que eu vou ter que unir aqui em cima. Então, eu vou subir. O jeito que eu estou aqui, ó. Eu vou subir. Em 3 aqui, ó. Eu estou aqui nessa pérola. Eu vou subir nessa daqui, ó. Nas 3 primeiras. Puxo. Opa. Ó. Coloquei nas minhas 3 primeiras. Vou pôr 3 pérolas. Número 3. 1, 2. 3, ó. Como eu já tenho 3 aqui. Eu coloquei mais 3. Dá 6. Vou entrar desse lado na pérola 4, ó. Do jeito que já ficou. Vou pôr mais 3 pérolas número 3. E volto. Deixo 3 pérolas pra cá. E volto nessas 3 aqui, ó. Bem aqui. Puxo. Em vez de eu entrar aqui, eu entro aqui, ó. Sempre uma pérola na frente. Puxo. Vocês viram que é tão facinho, que tão rapidinho, que eu acabei fazendo o passo a passo inteirinho aqui com vocês, essa daqui? Peraí, peraí que enroscou aqui, ó. Ó. Ó o jeito que ela ficou. Olha que linda. Aqui já é uma flor. Se você quiser já pôr assim no chinelo, já é uma flor. Olha que linda. Eu saí aqui dessas 6, ó. Eu tô bem aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Nessas número 3 aqui. Se você quiser entrar por aqui, você entra aqui. Se não, você pega, ó. Que eu acho mais fácil. Do que você passar dentro das número 3, ó. Você passa a linha pra trás, ó. E entra dentro dessa número, dessa craquelada, ó. E sai aqui na 4. Estão vendo? Se você quiser subir por aqui e vir até a 4, tanto faz. Só que aqui, como tá bem apertadinho, é ruim de pôr agulha. Então, eu prefiro passar dentro da craquelada e sair aqui na 4. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr uma pérola número 4, uma pérola número 10. Pera aí. Uma 10 e outra 4. Essa vai ser a sequência agora, ó. Uma 4, uma 10, outra 4. Eu saí dessa pérola número 4, eu vou entrar nesta daqui, ó. Estão vendo? Nesse, bem no biquinho. Ó o jeito que ela vai ficar. Assim. Agora, eu vou pôr uma 4, de novo. E uma 10 e outra 4. Ah, eu quero fazer toda a craquelada. Você pode fazer toda a craquelada, se você quiser. Só que essa parte lisa aqui, ela dá o detalhes, né? Que fica aquele detalhe, dá na flor. Você pode fazer ela toda lisa. E esse detalhe aqui, dessa pérola, eu vou colocar uma craquelada. Também fica linda, tá? Ó. Eu saí da número 4, eu vou entrar aqui na minha outra 4. Tá bom? Ó, o jeito que ela vai ficando. Desse jeito. Eu vou fazer mais uma. Opa, não tô achando o braco. Ó, uma 10. E outra 4. Eu saí desta número 4, eu entro nessa número 4. Vai ficando desse jeito. Eu vou terminar ela e já volto. Olha, aqui eu já passei a minha última 4, ó. Minha última pérola. Eu saí aqui na 4. Agora, eu vou subir nessa daqui, ó. Tão vendo? Aqui. Agora, eu vou pôr 9 pérola número... Ai, derrubei a pérola do potinho. Ó. Vou pôr 9 pérola número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ó. Coloquei 9 pérola. 3, 6, 9. Eu estou saindo aqui, ó. Dessa 4 aqui. Eu entro nessa 4 aqui, ó. E já subo lá na outra, ó. Vamos virar assim a flor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Opa. Não é 9 aqui, não. Aqui é 6. É que a de cima é 9, ó. Aqui é 6 pérola. Pera aí. Olha, aqui não era 9. É 6. Eu saí dessa 4, eu entro nessa. E já saí lá em cima, ó. Aqui, ó. Pô. Puxo. Ó, o jeito que ela vai ficar, ó. Ela fica bem certinha em cima da pérola. Vou pôr mais 6. Mais 6 pérola. Eu saí desse lado aqui, eu entro desse. Ó. E puxo. Ó. O jeito que ela vai ficando. 6. 6, 6. Saio dessa 4, entro nessa 4. Ó. Mais 6 pérola. Número 3. Saio dessa 4 aqui, entro nessa 4 aqui. Ó. Já saio lá na frente, ó. Saio dessa e entro aqui nessa 4 e saio lá na frente. E vou puxando pra ajeitar, ó. Vou terminar ela e já volto aqui com vocês. Ó. Aqui eu coloquei minhas últimas 6. Eu entrei aqui, ó. Na 4. Vou sair nesta 4 aqui, ó. Em cima. Puxo. Ajeito, ó. Vou entrar nesta 10. Agora, nós vamos fazer a última parte. Olha. Aqui já é outra flor, gente. Essa flor é 3 flor em imã. Eu amei. Porque você pode ter essa opção só da craquelada. Pequenininha. Essa aqui um pouco maior com essa lisa. Ou podia ser craquelada também. Olha que linda. E agora, nós vamos fazer a outra parte do detalhe, que é esse aqui. Ela é maravilhosa, essa flor. Ó. Estou aqui saindo da 10. Eu vou pôr duas número 3. Uma 2. Uma número 10. Uma número 12 craquelada. Eu não sei se essa é a 10 e a 12. Eu comprei como 12. Mas, eu tô achando ela muito grande. Muito pequena pra ser a 12. Mas, ó, coloquei aqui, ó, duas, número 3, uma craquelada e duas, número 3. Eu saí daqui, ó, opa, eu saí daqui da 10, eu vou entrar aqui na 10, ó. Eu saí da 10, entro na outra 10. Só na 10. Ó. Opa, puxo. Aqui, ó. Ó o jeito que ela vai ficar. Assim. Vou pôr de novo. Mais duas. Ó. Duas número 3. Uma craquelada e duas número 2. 3. Gente, dá pra mim fazer na pérola menor? Dá. Aqui você faz 10 e aqui você faz 8. Tá? Também dá. Ou aqui você faz 8 e aqui você faz 6. Ela vai ficar bem pequenininha. Daí, aqui tem que ser 4. Daí, quando se for 8 aqui e 6 aqui. Aí, aqui tem que ser 4, tá bom? Saio dessa 10, entro nessa 10. Ó. Ó o jeito que ela vai ficando. Assim. Ó. Desse jeito. Vou fazer mais uma aqui. Ó. Mais duas. 3. Uma craquelada e mais duas, 3. Saí dessa 10 e entro nessa 10. Ó. O jeito que ela tá ficando. Vou terminar até aqui e já volto com vocês. Olha. Aqui, ó. Já terminei ela. Já fiz toda. Eu adiantei o vídeo porque é toda a mesma sequência e é fácil de fazer. E... Porque senão o vídeo fica muito longo, gente. Ó. Eu saí aqui na 10. Eu vou entrar nessas duas aqui, ó. Número 3. Nessas duas. Ó. Puxo. Aqui, ó. Estão vendo? Tô aqui, ó. Saí aqui. Agora, eu vou pôr 9 pérola número 3. Olha. Aqui, eu coloquei as 9 pérola número 3. Eu saí daqui, ó. Eu passo aqui na 2, ó. Nessas duas aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Eu entro nessas duas. Que a gente colocou antes. Ó. Ela vai fazer isso aqui. Quer ver? Deixa eu só puxar aqui. Ah, aqui. Tá muito frouxo, ó. Só você ajeitar, ó. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou passar aqui, ó. Na 10. Ó. Na 10 aqui. E... Deixa eu passar aqui primeiro. Na 10. Opa. E vou subir nessas duas aqui, ó. Essas duas aqui. Aqui. Eu passei aqui na... Desci na... Nessas duas aqui. Passei aqui na 10. Subi nessas duas aqui. Vou pôr 9 pérola número 3. Olha, aqui eu já coloquei as 9 pérola número 3. Eu saí daqui, ó. Eu entro aqui. E já entro aqui na minha 10, ó. Ó. Eu passei nessas duas. Entrei na minha 10. Vou subir nessas duas aqui. Estão vendo? Opa. Fechou. Fica pôr da minha mão. Peraí que enroscou aqui. Ó. Eu saí aqui dessa 2, ó. Dessas duas pérola número 3. Eu vou entrar desse lado na número 3. Nas duas pérola. E já entro aqui na 10, ó. Já faço o mesmo. Pra aproveitar já o tempo. Ó. Estão vendo? Vou subir nessas duas de novo. É assim até o final. Vou subir nessas duas aqui, ó. Opa. Cuidado pra não enroscar. Ó. Vou pôr mais 9 pérola. Ó. Aqui eu coloquei mais 9. Saí dessas duas aqui, número 2. Passo dentro dessas duas, número 3. E puxo. Agora, eu entro aqui dentro dessa 10, ó. Puxo. Cuidado pra não enroscar a linha. Gente, não esquece de curtir, de comentar o vídeo, tá? De compartilhar. Assistam até o final, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra você ficar bem informado. Receber todas as notificações do canal quando eu postar vídeo, ó. Agora, eu vou pôr minhas 9. E vou entrar desse lado. Vou passar na 10. Vou sair aqui. Vou pôr as 9. E já volto aqui, tá bom? Olha, aqui eu já saí aqui na 10, ó. Agora, eu vou fazer o meu babadinho, que é esse aqui, ó. Essa rendinha aqui em cima. Então, eu vou subir as três primeiras pérolas, ó. Uma, duas, três, ó. Aqui, ó. As três primeiras pérolas. Agora, eu vou fazer a minha famosa cabecinha de Mickey. O nome é criação de Magda Silva, né, gente? O nome dessa traminha aqui. Esse quadradinho, ó. Coloquei três pérolas, número 3, na linha. Eu saí aqui, ó. Eu entro aqui, é o contrário, ó. E já vou uma pra frente. Estão vendo? Ó, vai se formar a nossa famosa cabecinha de Mickey. Estão vendo? Agora, eu estou aqui. Eu vou pôr duas. Pérola número 3, na linha. Ó, duas. Eu saí aqui, ó. Eu vou entrar aqui nessa daqui, ó. Vou passar dentro dessa e já vou uma pra frente, ó. Estão vendo? Ó. É a nossa cabecinha de Mickey. Vou pôr mais duas. Pérola número 3. Eu saí com a linha aqui nessa pérola. Essa daqui. Eu entro nessa. Ó. E já vou uma pra frente. Ó. O jeito que tá ficando. Vou pôr mais duas. Essa eu vou fazer inteirinha com vocês, tá bom? Entro nessa daqui, ó. Já saio lá na frente, ó. E já ando mais uma pra frente. Pra nós fazer já a nossa próxima cabecinha de Mickey. E vão apertando, ó. Pra ela ficar bem juntinha. Coloco mais duas pérola. Eu saí aqui, ó. Eu vou entrar nessa daqui de cima. Passo dentro dela e já vou uma pra frente, ó. Entrei nessa daqui. Passo e já vou uma pra frente. E puxo, ó. Bem, ó. Pra ficar bem apertadinho. Mesma coisa. Coloco duas pérolas. Opa, essa tá tudo dentro. Ó. Passo dentro dessa pérola aqui, ó. E já entro nessa. E já vou uma pra frente. Ó. Puxo. Mais duas pérolas. Puxo aqui, ó. Seguro no dedo. Entro nessa. Entro nessa daqui, ó. E já vou uma pra frente. Gente, não tem erro. Não tem erro. É a nossa cabecinha de Mickey. Não entendeu? Pausa o vídeo. Volta um pouquinho. Que você vai entender. Porque eu faço bem devagar. Pra vocês entenderem mesmo. Ó. Entro nessa daqui de cima. E já vou duas pra frente. Opa. Engraixou aqui. Ó. Vou pôr mais duas. As minhas últimas duas. E... Coloco aqui. Entro aqui. E saio aqui. E já desço as duas pra baixo, ó. Tá vendo? Já desço aqui. Até o final. Eu já vou mostrar pra vocês, ó. Ó o meu babadinho aqui. Ó. Aqui, ó. Eu deixo... Sobra duas aqui. E sobra duas aqui. Que é as nossas duas desse lado aqui, ó. Tá vendo, ó? É as duas da base. Que nós colocamos. Lembra? Então, tem que sobrar duas aqui. E duas aqui sem a cabecinha de Mickey, ó. Eu saí aqui, ó. Eu vou entrar dentro da pérola número 10. Entro aqui, ó. Nessas três primeiras. Eu entro nas três primeiras, mas... Eu vou fazer a minha cabecinha de Mickey aqui nessa terceira. Vou colocar três pérola, ó. Ó. E entro aqui, ó. E já passo uma pra frente. Só que sobrou duas ali. Entenderam? Sobrou duas ali. Ó. Ficou a cabecinha de Mickey. Agora, eu vou pôr mais duas. A mesma sequência, igualzinho do outro lado. Mais duas. Entro nessa daqui, ó. De cima. E vou mais duas pra frente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais duas pra frente. É assim até o final da trama. Ó. É assim até o final. Eu vou terminar até aqui, ó. E já venho explicar pra vocês aqui. Aqui, ó. Eu já fiz toda ela. Toda ela. Agora, eu fiz. E... Eu tô aqui nas minhas últimas três, só. Nas minhas últimas três pérolas número três. Aqui, ó. Então, vê. Opa. Desse lado aqui que é melhor. Vê. Ó. Aqui nas minhas últimas pérolas número três. Então, eu tenho que sobrar duas aqui. Então, aqui eu tenho que fazer mais uma cabecinha de Mickey. Estão vendo? Pera aí. Ó. Tem que sobrar duas aqui, que é da minha base, né? Então, aqui eu tenho que fazer mais uma cabecinha de Mickey. Certo? Então, eu vou pôr mais duas pérolas número três. Vou entrar aqui, ó. E vou entrar aqui. E já vou sair lá embaixo, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Puxo. Ó. Terminei ela. Então, aqui, ó. Ficou sobrando duas aqui. E duas desse lado. Que é a nossa base. Agora, eu vou entrar aqui. Eu vou arrematar. Então, eu vou entrar aqui na minha pérola número dez, ó. Deixa eu ver. Ó. Aqui na minha pérola número dez. Passo aqui pela quatro, ó. Porque eu não gosto de arrematar na quatro. Tá? Eu gosto de arrematar pra esconder o nó na dez, ó. E aqui, ó. Puxo. Opa. Opa. Vou ficar olhando aqui. Ó. Agora, eu vou arrematar ela, ó. Eu vou entrar aqui nessas duas linhas que tem aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer a minha laçada. Uma laçada. Opa. Muito cuidado. Ó. E puxo até o final, ó. Faço de novo a minha laçada. Ó. Aqui, ó. Uma, duas, três. Opa. Fechou aqui. Peraí. Ó. E puxo. Tinha enrolado aqui. Puxo a minha nozinha. E dou mais uma laçadinha e tá bom já. Por quê? Ela não precisa muito reforçar. Por mais que esse nó não abre, tá? Mas não precisa fazer vários nó, não. E esconde aqui, ó. Porque ela não força nada aqui em cima. Certo? Certo? Ó. Não roscou aqui de novo. Ai, Deus. Isso. Ó. Aí, eu já puxo, ó. Escondo o meu nó. Estão vendo? Escondi o meu nó aqui, ó. Aqui, minha linha saindo aqui, ó. Eu quero... Eu, como eu sobrou bastante linha, eu vou costurar. Eu vou deixar ela pra me costurar, ela, ó. Na... Na minha trama. Então, eu vou descer aqui, ó. Vou descer aqui, ó. Ó. Vou entrar aqui nessa 10, ó. Nessa craquelada. E vou subir lá em cima, ó. Bem aqui, ó. Porque o meu miolo, eu vou costurar pelo meu miolo, tá? Que é aqui. Cadê o buraco? Aqui, ó. Ó, meu miolo. Opa! Aqui, ó. Tá? Então, eu já vou deixar aqui pronto. Peraí. Aí... Pronto. Aí, ela vai ficar assim. Olha. Aqui, eu já fiz as minhas duas, ó. Olha que linda. Tá? As minhas duas pérolas aqui. Minhas duas pérolas não, né, gente? Minhas duas lindas flores. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Amei ela mesmo. É super fácil de fazer. E rápido. Demorou, porque eu tava ensinando vocês. Mas, ela é muito rápida de fazer. Tá bom? Ó, eu vou dar a opção pra vocês. Vocês podem colocar aqui, ó. Em cima da trama. Ó. Aqui, ó. Aqui tá a trama, ó. Estão vendo? Você pode pôr ela em cima da trama, assim. Vai ficar mais bonito. Porque, se for só na correia, ela vai ficar meio achatada. Ó. Só na correia. Tá? Porque daí, se você for colocar... Não, eu quero pôr só na correia. Porque eu vou fazer aqui com o strass, com o fio. Então, você costura ela só o meio dela. Só o meio. Pra ela ficar essa parte aqui, ó. Só o meio dela, você vai costurar. Olha que linda que ela fica no chinelo. Muito lindo. Ah, não. Eu quero pôr em cima aqui, ó. Tem essa opção também de você pôr em cima dessa renda, ó. Se você quiser. Tá? Não tem problema algum. Fica lindo. Ou você pode pôr bem na frente aqui também, ó. Bem na frente, ó. Ou você pode pôr aqui, ó. Bem no meio aqui, ó. Bem no meio da correia. Aí, vai da sua preferência, onde você quer. Mas, eu gosto de pôr as flores sempre do lado. Eu. Eu, particularmente, né? Aí, ó. Você costura a cabecinha de Mickey. Faz uma cabeça... Uma... Como ela é bem... Bem... Bastante detalhes. Você faz uma cabecinha de Mickey bem simples, ó. Com a pérola número seis. Costura em cima da pérola... Em cima da trama, ó. Assim. Tá? Costura ela assim. Que vai ficar linda, linda, linda de viver, ó. Vai ficar muito linda. Ok? Gente, eu espero que vocês gostem, tá? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos. Até mais.